Saudações Teno, eu sou o Maestro Lima e hoje neste vídeo mostrarei o teste de maestria número 1. A maestria é o level do usuário, o level do jogador, diferente do level de armas e warframes. Para você upar uma arma ou um warframe, você precisa de afinidade, que é o XP do jogo. Essa afinidade é adquirida em missões, em recompensas de missões, recompensas de login, naquelas esferas brancas. Essa afinidade é sempre distribuída para o que estiver equipado no momento, seja sua arma, warframe ou sentinela. O nível de maestria sobe de acordo com o que você vai upando as suas armas. Você vai upando, a cada level que você sobe das suas armas ou dos seus warframes, é acrescentado uma porcentagem para o seu nível de maestria. Vou mostrar onde fica, ok? No seu perfil, vou mostrar o perfil. Aqui, ó. Esta barra é a barra de maestria. Eu estou com a maestria, eu estou com 5.800 de maestria e já posso fazer o teste porque a barra está completa. Nessa conta, eu não tenho nenhum nível de maestria ainda, ok? Eu tenho, a barra já está completa, posso fazer o teste de maestria. Maestro, para que serve o teste de maestria? Para que serve a maestria? Me explica melhor. Ok, vamos lá. A maestria, ela serve para desbloquear armas e warframes. Existem armas que só são liberadas a partir de um certo nível de maestria. Como nessa conta, este warframe não é maestria nenhum ainda, então tem armas, a maioria das armas estão bloqueadas. Vejam aqui, bloqueadas por XP. Esse bloqueio por XP é porque eu não tenho maestria suficiente ainda para reclamar essas armas. Ok? Deixa eu mostrar novamente aqui. Armas. Por exemplo, se eu fosse comprar uma arma primária, vejam que boa parte, a maioria delas, na realidade, está bloqueada por XP. Cada arma tem um nível... Deixa eu ver se aparece aqui. Este item é bloqueado por XP. Você deve alcançar um nível 6 antes que você possa comprar ele. É tipo uma lança granadas, ok? Nível de maestria 6. Bem, nesse vídeo eu vou estar mostrando o teste para o nível de maestria 1. Para que eu possa alcançar o nível de maestria 6 com essa conta é muito chão ainda. Tenho que ocupar muito o warframe, tenho que ocupar muita arma. Então, entendam. O nível das armas e do warframe não tem nada a ver com o nível de maestria. Entre aspas, claro. Porque para você subir o seu nível de maestria, você vai ter que ocupar suas armas e seus warframes, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro teste, então. Subir de nível. Ateno deve ser um mestre de todas as suas armas. Prova-se com a sua arma primária. Porcos. Corpos usam escudos. Opa! Vamos esconder que está difícil aqui. Os corpos usam escudos, galera. Essa arma que eu estou usando, ela tem um dano muito alto de corte. Ela é boa contra inimigos de armadura leve. Ou sem armadura, como é o caso dos infestados. Como corpos usam um escudo, a melhor arma contra eles são armas que tenham dano de impacto alto. Vou falar mais sobre isso nos vídeos de builds para armas. Eu acredito que você pode lidar com mais. Quando eu fiz o meu primeiro teste de maestria, na outra conta, o dano deles não era assim, não. Eu podia ficar parado na frente deles, que... Ele aguentava aqui. Se eu vacilar, eu caio. Bom, isso é bom. É bom que o player tenha que ralar um pouquinho mais, né? Eu vou tentar alcançar seus dívidos de maestria. Eu uso muito pouco essas habilidades. Vamos usar logo tudo aqui. Às vezes a gente passa sufoco, porque não... Não usufrui do que o Warframe tem para oferecer. Tá difícil aqui, mas a gente consegue. A dificuldade não é porque eles são fortes, não. É porque o meu Warframe e minhas armas são muito fracas. São três ondas. Essa foi a segunda, né? Ok, vamos para a terceira. Quer dizer, aqui eu tenho que mostrar a habilidade com a minha arma primária. Eu lembro que bem antes, no começo, quando eu fiz com a minha outra conta, o meu primeiro nível de maestria, a Lotus falava, teste suas habilidades com sua arma primária. Só que a gente entrava nessa batalha com a espada e a secundária também. Aí os players, às vezes, não prestavam atenção no que ela falava. O que acontecia? Acabava por... Caramba! Acabavam por atirar na galera com tudo que era arma. Tacavam espada, atiravam com a secundária. E muitos falhavam a missão, porque na realidade, esse teste é para ser feito apenas com a primária. Então, eu acho que eles corrigiram isso, já que o teste é para fazer apenas com a primária. Então, você já entra nesse teste de maestria, portando apenas a arma primária, só o seu rifle. Ou, se você, no prólogo, tiver escolhido outra arma primária, o arco e flecha, ou outro, você vai entrar com a arma que você escolheu. Acredito eu. O problema são esses... Esses ospreis. Esses drones que ficam sobrevoando eles, que dão... dão uma extensão de escudo para eles. Minha arma já não está ajudando. Não esqueço. Eu não sei se tem um limite de tempo para eu poder... Tem, tem, está ali. Não tinha visto ainda não. Eu acho que agora foi. Foi. Primeira vitória. Vamos ver. Iniciante. Mostra para o filho. Veja. Iniciante 1. Ah, maestro. Por que o seu nível de maestria, você completou o nível agora e já está com quase metade cheia? Porque assim, quando você fica... Quando o seu teste de maestria é liberado, que você encheu toda essa barra aqui, mesmo que você não faça o teste naquele momento, você vai continuar ganhando ponto de maestria. Então, eu já conheci players que não faziam teste de maestria há bastante tempo. E quando foram fazer, tinha já três testes de maestria acumulados para ele fazer. Então, assim, não é bom deixar acumular, não. Vá fazendo, vá desbloqueando suas armas, ok? Lembrando que esse é apenas o teste, o ranking 1. Agora que eu alcancei o ranking 1, ok? Eu falei no começo, eu vou repetir mais uma vez. O teste de maestria não tem nada a ver com o teste de armas e o offrame, ok? O nível de maestria não tem nada a ver com o nível de armas e o offrame. O nível de armas e do seu offrame, cada nível que você aumenta, isso possibilita que você coloque mais mods na sua arma ou no seu offrame e só, ok? Agora, claro, você vai upando suas armas, vai upando o seu offrame, aí vai acumulando pontos de maestria para que você possa fazer teste de maestria. A maestria é o level do jogador, é o seu level. O level do offrame e da arma é outra coisa. Eu espero ter sido bastante claro com relação a isso. Se você não entendeu, por favor, posta nos comentários que eu vou estar explicando. Não quero que ninguém fique com dúvidas com relação a isso. Porque, às vezes, o player nem sabe o que é o teste de maestria, nem fez, ninguém orienta. Então, eu espero ter sido bastante explicativo nesse teste. Farei o vídeo dos outros testes de maestria e continuarei explicando muito. Sobre isso, ok? Eu espero que... Ah, sim! Antes que eu termine o vídeo, uma coisa que eu vou já deixar explicado aqui nesse vídeo. Quando você upa o seu offrame até o level 30 ou suas armas até o level 30, é o level máximo de armas e offrames. Você pode continuar usando suas armas e offrames no level 30, não tem problema. Só que eles não geram mais pontos de maestria para você. Chegou no level 30, eu aconselho que você troque de offrame ou troque de armas, já ou para outras armas, ok? Quanto mais armas você upar, maior o nível de maestria você vai ter, tá bom? Ah, maestro, eu já entendo sobre formas. O que são formas? A forma é um componente que você pode resetar ou a sua arma ou o seu offrame. Mas a forma, ela acrescenta ou muda a polaridade da arma ou do offrame. Por exemplo, vamos usar aqui essa arma. Isso daqui são polaridades, ó. Essa arma não tem nenhuma. Tá vendo? Os slots dela são limpos, ok? Todo mode tem polaridade, pode ver, ó. Do lado do número tem um símbolo. Então, pode ser qualquer um desses símbolos aqui. Isso são polaridades. Eu já expliquei sobre polaridades, já expliquei sobre modes, mas vou explicar mais uma vez nesse vídeo. Cada vez que você reseta uma arma usando uma forma, você pode adicionar uma polaridade dessas aqui a um slot desse. Ah, maestro, mas para que serve isso? Por exemplo, se eu colocar esse mode aqui, olha, eu estou com 13 pontos para gastar. Coloca esse daqui. Esse mode custa 6 pontos. Coloquei ele aqui. Fiquei com 7 pontos sobrando. Se houvesse uma polaridade dessas daqui aqui, esse mode cairia de 6 para 3. Polaridades possibilitam que você venha colocar mais modes na sua arma ou no seu Warframe. Ok, pessoal? Mas cada vez que você polarizar uma arma ou um Warframe, você vai resetá-lo. Então, você vai ter que upá-lo novamente. Aí você vai falar, maestro, então não vale a pena. Eu vou ter que upar o Warframe tudo de novo. Já foi um sacrifício upar do 0 para o 30. Aí eu vou ter que resetar e upar ele de novo, galera. Na minha conta primária, na minha conta principal, tenho armas que eu polarizei 5 vezes, 6 vezes. Eu tenho um Warframe, 2 ou 3, eu não lembro quantos, que eu polarizei 7 vezes. Maestro, você resetou seu Warframe do 30 para o 0 e fez, e upou ele do 30 para o 0, 7 vezes? Sim! Ah, é muito vício. Não, não é muito vício não, galera. Quando você tem os planetas liberados, você vai num planeta de nível alto, e você upa o seu Warframe em duas rodadas? Do 0 para o 30? É só uma questão de conhecimento. Então, é muito lucro você polarizar, sim, as suas armas. Mas por que eu estou falando sobre polarizar? Se você tem uma arma que você já upou ela do 0 para o 30, e você resetar ela com uma forma, e for upar ela de novo, a partir desse momento ela não dá mais pontos de maestria, ok? Upou uma vez, mesmo que você upe ela 10 vezes, não dá mais pontos. Só a primeira vez que você upa sua arma, ou seu Warframe, é que vai dar pontos, ok? Os primeiros 30 níveis. Acabou os 30 níveis, estacionou ali, pode trocar de arma para trocar de Warframe. Ah, mas eu gostei da arma, quero resetar ela, e usar ela mais um pouco, mesmo que ela não dê pontos de maestria. Ok. Eu aconselho que você faça isso quando você tiver um nível de maestria, que você possa ter todas as armas. Que o seu ranking possibilite que você tenha todas as armas. Ok? Enquanto não, vai sempre trocando de arma, vai sempre trocando de Warframe, quando terminar de upar os mesmos ao máximo. Ok? Eu espero ter sido bastante claro. Por favor, não fiquem com dúvidas. Se ficar, poste aí nos comentários que eu vou estar explicando, tá bom? Se você assistiu o vídeo, gostou e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se quiser, para me ajudar, poste aí nos comentários. Eu gosto muito de ler seus comentários. Poste aí suas dúvidas, o que você achou, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Comente sobre esse vídeo de maestria. Se você ainda não entendeu muito bem o que significa, por favor, poste a sua dúvida aí, que eu vou estar explicando. Por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos que jogam Warframe, favorite, isso ajuda muito na divulgação. Eu desejo a todos um ótimo jogo e boa sorte, Teno.